Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Clá English, onde traremos muitas dicas de inglês, não somente também dicas de inglês, mas também como aprender a língua, dicas da cultura americana, da cultura britânica, como vocês podem aprender o inglês através de séries, através de filmes. Então, tudo que realmente refere-se à língua inglesa, vamos estar trazendo para vocês. E aqui, junto comigo, tem o Felipe, da OK Idiomas, que vai se apresentar. Sou Felipe, da OK Idiomas, e nós vamos fazer esse trabalho em conjunto, Clá English e OK Idiomas. Então, hoje, a gente vai estar trazendo para vocês um pouco da nossa experiência com o idioma, a importância da língua inglesa para a vida profissional. Então, eu, Fê, por exemplo, como eu já falei, eu aprendi inglês aos 17 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. Até então, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu tinha conhecimento de escola, mas o básico. E aí, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio e fui fazer o High School, que é o terceiro colegial. E aprendi lá, fui com a cara e a coragem. No aeroporto, a primeira vez que eu cheguei lá, ainda tive que fazer uma conexão no aeroporto de Atlanta, que é um aeroporto gigantesco. E aí, não sabia nada, não sabia como me virar, não sabia como ir para o portão de embarque, enfim. E não sabia o idioma. Aí, eu lembro que, na época, consegui um... Fui falar com um policial. E aí, ele me ajudou a me virar, porque acho que senão eu não teria nem embarcado. Aí, eu lembro que a primeira coisa que eu falei, ó... I don't speak English, help me, please. E aí, ele, muito gentil, acabou me ajudando. E aí, eu consegui chegar em Williamsport, que era o meu destino final. E aí, a partir disso, eu fiquei um ano, e foi quando eu realmente aprendi, mas as aulas que eu tinha de inglês, por exemplo, não eram voltadas para um estrangeiro. Era aula de inglês como segunda língua para os americanos. E aí, eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque ela nem... Assim, eram quatro estrangeiros com a professora, uma espanhola, um outro brasileiro, eu como brasileira, e uma japonesa. E aí, ele já tinha um pouco mais de conhecimento do que eu. E aí, a professora, a gente chegava para a aula, ela estava sentada lá. Não nos ajudava. E aí, eu falei, o que eu vou fazer para essa professora, né? Conseguir poder realmente me ajudar e eu poder falar. Aí, eu fiz uma proposta para ela. Falei, olha, professora, o nome dela era, acho que, Mrs. Montgomery. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não estou aprendendo, você não está me ajudando, do meu jeito, porque eu não falava muito bem. E eu vou fazer um diário. Então, eu vou escrever todos os dias, eu vou tentar escrever todos os dias sobre o meu dia a dia, o que está acontecendo, tudo, né? Como um diário mesmo. E aí, eu gostaria que você corrigisse. E, através da correção, você vai me ensinando. E ela topou. Então, eu fiz por 365 dias o diário da minha vida lá. Foi muito atento, tudo isso guardado. E aí, eu comecei a ler. Falei, tá, mas só isso não é suficiente. Para eu ter vocabulário, eu preciso ler. E comecei a ler, peguei os livros mais básicos de histórias, eu gosto muito de romance, né? E aí, eu ia à biblioteca, cada semana, só que eu coloquei como objetivo. Falei, cada semana eu vou ler um livro. E aí, fui. Comecei a ler, 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 anotava todas as palavras que eu não sabia. E aí, foi quando eu comecei meu aprendizado. E aí, junto também, eu tenho a minha primeira mãe, hospedeira, né? Ela falava, ela dava aula de espanhol. E aí, quando a gente ia conversar, a gente se virava em espanhol. Port English, né? É, era um port... Spanglish, famoso Spanglish. E aí, como eu não sabia, então ela me dava as dicas em espanhol. E a partir disso, foi quando... Daí, eu lembro que já fazia três meses que eu tava lá, eu conseguia me comunicar. Mas ainda não era o suficiente, mas eu já me virava. Porque onde eu ia, naquela época, há 23 anos, eu não tinha 22, né? Não tinha celular, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Exatamente. E aí, eu ficava com o dicionário, com o dicionário pequenininho, verde. Até tinha ele até há um tempo. Era Collins? Não era o Collins, acho que era Oxford, um verdinho pequenininho. É, tem vários pocket dictionários, né? É, eu não lembro. Eu lembro que ele era... E eu ainda deixei ele com capa dura, porque eu usava... Onde eu ia, eu usava o dicionário. E aí, assim, ah, o pessoal falava alguma coisa, please, here, help me, where's, onde está no dicionário? E eu pedia pras pessoas soletrarem. Então, no começo, nossa, tudo, eu pedia pras pessoas, quando eu não entendia, eu já perguntava, how do you spell? How do you spell, né? Que é como você soletra. E aí, foi como a forma que eu aprendi. Mas me fala um pouquinho, Fê, como foi, aí a gente coloca isso na nossa... Depois eu conto como isso foi importante pra minha vida profissional aprendizado. Mas me fala sobre a sua experiência. Deixa eu só falar um pouco de algumas características que eu observei na sua fala, que eu acho que nós podemos colocar aqui, que talvez sejam características importantes pra quem quer aprender inglês. Então, você foi com 17 anos, sem falar, sem saber falar, então, você teve aí uma cara de pau muito grande, assim como eu tive, perseverança, você chegar lá, não estar entendendo e você propor pro professor, não, eu vou fazer diários pra você me corrigir, né? É muita cara de pau, né? Mas é algo super importante pro aprendizado, né? No meu caso, eu gostava, eu gostava muito de línguas, inglês e espanhol, eu sempre ia muito bem na escola, porém, são professores brasileiros te dando aula, né? Então, e eu comecei a ter muito contato ali no Fundamental 2, ensino médio, com americanos. E eu comecei a ver, e sempre muito curioso, que é algo importante também, perguntando como é que falam, por quê, como é que usam, como que não usam. E perguntei, eu fazia caderninho pra eles irem escrevendo, eles escreviam frases, eu repetia, respondia, e aos 18 anos eu fiz intercâmbio também, que é algo talvez bem importante, né? Existem vários tipos de intercâmbio que podem ser feitos, o nosso foi diferente, você ficou um ano, eu fiquei três meses, eu já fui com uma base bem básica, bem, bem básica, mas eu percebo que foi um pouco diferente a escola onde você fez com a escola que eu fiz. Quando eu cheguei lá, eu fui pra escola e tinham dois testes pra serem feitos. Um era uma redação, então eles davam três temas, você tinha que escolher um dos temas e redigir sobre aquele tema. E após isso, os professores da escola iam chamando todos os alunos pra uma entrevista. português, porém nenhum professor falava português, eles nem são brasileiros, nem pode ter professor brasileiro. São dois nativos mesmo. Então, eu recebi dois níveis, um nível pra escrita e um nível pra oralidade, né? Pra oral. E então eles davam, eles me nevelaram, não me lembro exatamente qual era o nível, mas acho que era tipo, é, infantil. Era intermediário um, caia nos dois intermediário um, tanto pra redação quanto pra fala. e eles davam uma lista de todas as matérias que eu podia participar dentro daquele nível. Então, eu lembro que eu peguei primeiro o vocabulary, algumas, eu podia fazer duas, uma de manhã e uma tarde, né? Então, comecei a fazer, não tinha nada. Primeira semana eu entrava na sala, a professora falava, eu ficava completamente perdido. E você já tinha uma noção. Bem básica, bem básica. Nem conto como noção. Mas, o que eu percebi era, eles me deram o nível errado. Isso era o que tava na minha mente. Eles me deram o nível errado porque eu não estou entendendo nada do que eles estão falando. E eu conversando com uma moça que eu conheci lá, brasileira também, e ela falou, eu ia na coordenação, eu falei, não, eu preciso pedir pra voltar meu nível, me pôr um nível abaixo, que eu não tô dando conta. Isso era terça-feira. E essa moça, o nome dela é Nara, falou pra mim, Felipe, espera um pouco. Você tem até quinta-feira pra você pedir revisão de nível. Então, fica até quinta-feira. Se você vê que realmente você não consegue, você pede pra revenível. Se não, você prossegue. Foi o melhor conselho que eu recebi. Porque... Que aí você conseguiu, foi o período de adaptação. Então, eu percebi que a cada dia eu consegui um pouco mais. Então, chegou na quinta-feira, eu já tô entendendo em torno de 80% da aula. Então, vou ficar. Até segunda-feira que vem, sempre muito cara de pau. Então, nós fizemos um grupinho de brasileiros lá. Ah, vamos no restaurante. Felipe, você pede. Não porque eu sabia. Mas porque você era a pessoa que realmente tentava. Então, eu ia, eu fazia os pedidos no restaurante, eu ia na loja, eu comprava. Gente, eu barganhava. Você não tinha medo de falar. Nunca tive medo. Cara de pau total. Falando tudo errado, daquele jeito, eu precisava que eu fosse entendido. E eu considero isso uma das estratégias talvez mais importantes. Que é você falar pra que a pessoa te corrija. Exatamente. Não ter medo de ser corrigido. Eu acho que eu aprendi muito, muito com os meus erros. Porque teve momentos que eu errei, alguém me corrigiu e aquilo fica na nossa mente. Lógico, com certeza. Fica na nossa memória de uma maneira que não sai mais. Então, mas aí que entra o aprendizado, né? Aí entra o aprendizado. Porque assim, quando você vai com o inglês mais ou menos e você, por exemplo, vai a uma loja, lembra, né? Vai a uma loja, vai ao shopping, você se comunica, a pessoa não vai te corrigir. Ela vai entender, vai se virar e aí... Mas a expressão facial conta, né? É, depois você até pode, depois no dicionário, fazer alguma coisa e falar, ué, o que foi de errado que eu falei, você procura e aprende com aquilo. Eu não sei você, mas eu gostava muito de... A gente, não existia essa tecnologia que nós temos hoje, né? Que na palma da mão você pega o gravador, começa a se gravar e tá... Ah, hoje é, exatamente. Não tinha essa facilidade. Mas eu sempre tentava conversar comigo mesmo em inglês. O que me deu um senso de autocrítica. Então eu conseguia ouvir e falar, mas ficou estranho. Daí eu ia pesquisar. Pesquisava pronúncia, pesquisava gramática. Daí eu podia chegar na escola no outro dia e perguntava, olha, eu tive essa dúvida. É, o que eu fazia, como eu morava com uma família americana, mas como eu falei, a mãe dava aula de espanhol. Então eu falava, você me corrige o tempo todo. Tudo que eu falar. Só que quando eu falava e ela me corrigia, eu queria entender o porquê. Então assim, ah, o DAS, que é a terceira pessoa. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi, na verdade, que eu vi a terceira pessoa, eu fui perguntar pra minha irmã hospedeira, que a gente chamava, né, de família hospedeira. E aí eu falei, Julie, por que aqui é DAS? Por que que o verbo vai pra terceira pessoa? E ela, como americana, ela não soube me explicar. É, eles não sabem. E ela era um ano mais nova que eu, mas ela não... Ela falou, ah, porque a língua é assim, ela falou pra mim, porque é assim que funciona. Ah, o americano é assim, eu sei que é assim. Eu falei, mas puxa vida, você não fez aula de inglês? Eu não tenho conhecimento, porque a impressão que eu tinha é que eu, como português, como, né, falante da língua portuguesa, se alguém me perguntasse alguma regra do português, eu saberia. Não de uma forma tão profunda, mas eu saberia explicar. E ela, não. Daí eu fui pra minha mãe, aí a minha mãe, nossa, porque ela era professora, então foi o que me ajudou muito. E aí quando eu fui pra segunda família, que lá, pelo Rotary, né, que é por onde eu fiz o intercâmbio, a gente fica com três famílias. E aí quando eu fui pra segunda família, eu já tinha, eu já conseguia me comunicar. Conseguia me comunicar, mas não significava que eu era uma experta na língua inglesa, que eu tinha um conhecimento, não. Eu era capaz de me comunicar. E tá aí uma coisa importante, né, eu acho que as pessoas têm muito esse medo de, ah, eu não vou falar porque eu vou falar errado. Gente, comunicação. É comunicação, exatamente. O importante é você se comunicar. Chega no lugar, saiba sair, saiba chegar. É isso. Você não tem que ser perfeito. Nós não falamos português perfeitamente. Então, se você não falar inglês perfeitamente, o americano vai entender. Ou britânico, ou... Ah, o bom, quando eles vêm pra cá, né, Fê? É a mesma coisa. Vem um americano que fala um pouquinho, ele se vira, a gente entende. Sim, exatamente. Porém, eu tinha um objetivo, eu queria sair de lá. Eu falei, não, eu coloquei na minha cabeça, eu não quero apenas me comunicar. Eu quero que o inglês se torne... Eu me apaixonei por isso. Até então, eu nem sabia o que ia ser da minha vida, eu tinha apenas 17 anos. Porém, quando eu comecei a estudar, a entender, a poder me comunicar com as pessoas, eu falei, não, eu quero isso como forma de vida. Eu quero usar o inglês pra minha vida profissional. E foi quando eu comecei. Então, eu estudava, 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 estudava. E quando eu voltei, após um ano, realmente eu era... Só que, mesmo assim, eu não me considerava fluente. Eu estudei, sabia. Mas eu cheguei no Brasil e falei, eu preciso estudar mais. Eu preciso entender ainda mais a gramática. Eu preciso entender mais o porquê de muitas coisas da língua. E voltei e continuei a estudar. E foi quando eu me preparei pra fazer os testes de proficiência. Eu fui pra uma escola de inglês, na época, em Sorocaba, que tinha isso. E comecei a estudar pra prestar o Michigan e o Cambridge, que são os dois testes que eu tenho. Na verdade, tem mais um que é o Siri. Nem me lembro o nome, mas enfim, eu tenho esse teste. E aí, eu comecei a estudar e comecei a dar aula também. E quando você dá aula, você precisa muito mais do conhecimento. Tem que estudar. Tem que estudar, estudar, estudar. E foi isso. Como as coisas aconteceram. Mas me fala um pouquinho mais aí de você. E quando chegarmos um pouquinho depois da vida profissional, do momento que eu realmente tive que usar o inglês. E não tinha experiência como profissional, mas o inglês foi de extrema importância. Mas aí eu já chego lá. Nesse período que eu estava me preparando pra ir pra intercâmbio, eu já tinha em mente que eu queria ser intérprete. Eu só não entendi o que era ser intérprete direito, né? Porque as pessoas pensam que... Agora entrando um pouco no campo da interpretação. Ah, você fala inglês, então você pode ser intérprete. Não. Então eu comecei a fazer minhas pesquisas, achei revistas falando, achei reportagens falando sobre isso. E conversando com os meus professores, eles falaram, faça intercâmbio. Pra você aprender inglês, pra daí então embarcar numa interpretação. Melhor conselho que eu recebi também. Daí eu decidi ir ao intercâmbio. Mas aí você fez um outro intercâmbio? Não, foi o mesmo. Ah, tá. Foi três meses. Em Vancouver. É suficiente? Não. Não é. Eu aproveitei muito do meu tempo lá. Muito mais do que muitas outras pessoas. Você ficava o dia todo na escola. Eu ficava na escola até duas da tarde. Quando eu tinha prova ou um trabalho, no outro dia eu voltava pra casa. Ficava em casa, estudando. Mas o meu contato... A minha casa, os donos eram uma canadense, o marido dela italiano e os dois filhos canadenses. Então quem ficava em casa a maior parte do tempo era ele. Era o italiano. E me ajudou muito também. Porque tinha coisas que eu não entendia. Que eu tentava perguntar. Às vezes são... Eu me lembro muito da palavra bridge. Que é ponte. Ela tava tentando me passar uma direção. E ela falava... Não, e você vira direita, vira esquerda, pega teu ônibus, passa pela bridge. E eu não entendia. E ela perguntou... Você entendeu? Eu falei... Entendi. Mas o que é bridge? Ela olhou pra minha cara pensando... Como é que eu vou explicar o que é bridge? Ele, sendo italiano... Olhou pra mim e falou... Felipe, ponte. Ah, ok. Ele falou italiana. Então ele tava assim muito. Me ajudou muito o fato dele ser italiano. Então eu já fui com essa mentalidade. Eu quero aprender inglês para ser intérprete. Essa foi a intenção. Aí você fica três meses. Depois você não para. Já voltei, já comecei na aula. Já fui pra faculdade. Então a gente nunca para. Uma pergunta que eu ia te fazer. Depois de vinte e poucos anos de contato com o inglês, com o idioma. Você se sente preparada? Ou você se sente perfeito? Ou você acha que você ainda precisa estudar mais? Não, não me sinto perfeito. Eu acho que a gente sempre tem que estudar mais. Sempre, sempre. É algo que... É que assim, né? Para as pessoas que aprendem o inglês, o idioma, para se comunicar. Não significa que eles tenham que estudar o tempo todo. Porque é apenas um idioma para eles se comunicarem. De repente, profissionalmente. Ou para uma viagem. Enfim. Cada um tem o seu objetivo. No caso, nós que usamos o idioma como ferramenta de trabalho. Tanto como professores de inglês e como intérpretes e tradutores. Então, a gente tem que estar sempre, sempre reciclando. Sim, sim. Mas, isso é uma coisa importante. A gente sempre acaba pegando coisas novas. E a língua... A língua é viva, né? Eu aprendi isso na faculdade. A língua é viva. Ela se renova. Sim, sim. Nós temos os nossos dicionários. Dicionário do mundo. O dicionário tem uma validade. Sim. Por quê? Porque a língua se renova. Há palavras que deixam de existir. Há palavras que são incluídas. Então, a gente está em um aprendizado constante. Primeiro, porque somos intérpretes. Cada evento que a gente vai fazer é um assunto diferente. Cada tradução é um documento. Às vezes, é um documento de farmácia. O outro é sobre engenharia. Então, são linguagens diferentes. Mas, na própria comunicação, né? A gente precisa sempre estar se atualizando, pesquisando. Querendo saber. Mas, acho que não somente a questão do aprendizado. Mas, a forma de se aprender. Sim. Porque aquilo que era há 20 anos, hoje é diferente. Exatamente. E as formas de aprendizado de 20, 30 anos, hoje, elas são muito mais fáceis. Até pela tecnologia que nós temos. Sim. Porque hoje, qualquer pessoa consegue aprender qualquer idioma. Sim. Por todas as ferramentas que nós temos. Tá. Através da internet. Hoje, qualquer coisa que você queira aprender, você consegue através da internet. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, hoje, as pessoas que falam. Ah, mas para mim é difícil. Não dá. Não consigo fazer. Eu acho que é uma desculpa para não conseguir, para não realmente fazer. Não é nem conseguir. Para não fazer o idioma. Acaba fugindo disso. Eu recebo muitos alunos lá, pessoas, candidatos a alunos, na verdade, que falam. Ah, Felipe, eu odeio inglês. Eu pergunto para a pessoa. Ah, você fala inglês? Não. Então, como você pode odiar algo que você não conhece, que você não sabe? Não dá. Então, me dá aí uns três meses que você vai começar a gostar. Porque você vai passar a entender. Você vai assistir um filme, você vai entender. Você vai ouvir uma música, você vai entender. Eu falo para os meus alunos, nem que, assim, de uma frase, você não precisa entender ela inteira. Mas se você entender uma palavra, após um período de você, depois de um certo tempo que você está estudando, significa que você conseguiu alguma coisa. Você teve realmente um êxito, exatamente. Ou a frase, não precisa ser, ou o contexto. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu quero, eu não consigo entender palavra por palavra. Não, você não tem que entender palavra por palavra. Você tem que entender o contexto. Então, é o... O inglês é uma língua muito baseada em contexto. Em contexto, exatamente. Muito mais até do que o português. E a gente vê ela pela interpretação. E muito mais até do que o português. E aí, voltando para a questão profissional, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a dar aula, que é o que acontece com muita gente que faz intercâmbio. Que eu falava, o que eu vou fazer da vida agora, né? Eu não aguento a 9% das pessoas. Porém, eu nem tinha conhecimento como professora. Eu tinha conhecimento da língua, mas, infelizmente, hoje eu sou contra. Se eu tivesse uma escola que eu tivesse que contratar, de repente, uma pessoa que acabou de chegar dos Estados Unidos, não que eu não contrataria, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, porém, eu faria diferente. Eu treinaria, eu realmente faria. Exatamente. Não foi o que aconteceu comigo. Sim. Mas acabou sendo um pouco positivo, né? Sim, porque aí eu nem imaginava que eu seria professora. Porque quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porém, eu queria alguma coisa que me desse... Na realidade, não que me desse, mas que eu pudesse usar o idioma. Tanto é que eu acabei fazendo turismo, porque eu achava que eu fosse usar o inglês o tempo todo, que eu fosse viajar o mundo todo, mas, enfim, não aconteceu. Enfim, vamos voltar. E aí, eu vi no jornal, na época era jornal, em papel, tinha uma vaga para a professora de inglês, e meu irmão me disse, por que você não tenta? Eu falei, mas como que eu vou tentar? Não tenho a mínima experiência. Ele falou, com certeza, vou te treinar, vou fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, mandei. Passaram-se uns dias me ligar, olha, vem aqui, né? Fui. Passou, acho que um dia ela me ligou, falou, olha, a gente acabou optando por uma outra pessoa. Ah, tá bom. Passou um dia, mais um dia ela me ligou, falou, olha, não deu certo a pessoa que nós escolhemos, então eu gostaria que você viesse. Eu fui treinada por um dia, das oito às cinco da tarde, ela me deu todo um treinamento de como ela fazia, e me jogou em sala de aula. A partir de então, eu fiquei, foi quando eu comecei, mas eu me apaixonei, e comecei a ir atrás, de como ensinar, como fazer, quais eram as melhores metodologias. E tive uma pessoa, que era uma senhora na IFOB, que era docente na PUC, hoje ela já é falecida, porém ela era a coordenadora geral da rede da escola que eu trabalhava. E ela me instruiu muito, tanto é que eu virei o braço direito dela, porque ela me ajudou muito, foi com ela que eu aprendi a ter esse gosto pelo ensino. Fiquei nove anos como professora, passei pela coordenação, enfim. E quando eu decidi que eu não queria mais, falei, ah não, agora acho que já está no momento de eu mudar um pouco. Novos ares. Novos ares. Eu optei em fazer turismo, porque eu achava que letras não tinha na época a ver comigo, não sei porquê. E acabei optando, eu queria muito viajar, usar o inglês para viagens, mas acabou não acontecendo, como eu falei. E passaram-se nove anos, eu recebi uma oportunidade para participar de um processo numa empresa multinacional como secretária executiva. Eu falei, nossa, mas secretária executiva, eu não tenho nenhuma experiência. Eu falei, ah, quer saber? Vamos tentar. E realmente, fui, participei do processo, e tinha uma prova em inglês, eu fiz e fui bem. Acho que acabei gabaritando. E o meu gerente, que seria o meu possível gerente, me chamou e disse, olha, você não tem nenhuma experiência como secretária. Aí como se fosse, não é, uma carteirinha, uma prova, enfim. Tipo o CRO. É, alguma coisa assim. Eu não tinha essa credencial. Ele falou, você não tem isso, mas de todas você se sobressaiu no teste de inglês. E por ser uma multinacional, então a gente vai escolher você. Só que você tem que me garantir que você vai realmente aprender o papel de secretária. Você vai ter que ser muito ágil nisso. Eu falei, não, quanto a isso, vamos lá, né? E acabei aceitando. Usava também muito o inglês por ser uma multinacional e por ser uma secretária executiva. E fiquei como secretária executiva por 15 anos. Uau! Porém, eu queria alguma coisa que fosse mais ligada à língua inglesa. Porque aquilo que eu fazia como secretária não era o suficiente. E eu sempre, eu tinha paixão pelo idioma. Fui fazer uma pós de ensino e aprendizagem da língua inglesa. E ao término do curso eu conheci um professor, o Paulo. E ele falou, ah, eu acho que você deveria fazer interpretação. Porque não tem mais pra onde você ir. Você já tem um conhecimento muito bom do idioma. Não tem? Se você qualquer escola... Porque eu queria aprender mais ainda. Ele falou, então faça interpretação. E aí minha vida deu uma guinada. Ele me indicou o curso da PUC. Eu fui fazer o curso da PUC. Trabalhando como secretária. Estudando e trabalhando. É, eu trabalhava e fiz o curso de graduação da PUC. Como intérprete de conferência. Finalizei, fiz alguns eventos. Mas até fiz para a empresa que eu trabalhava. Mas ainda faltava. Falava não. Porque eu não tinha como trabalhar apenas como intérprete. Aí foi quando eu resolvi fazer uma pós na Estácio. Foi quando nos conhecemos. Foi quando nos conhecemos, exato. E fui, fui, fui também. Mas aí acabei a pós. Falei, não. Ainda falta alguma coisa. Porque como eu não atuava apenas como intérprete. Então eu não... Eu sempre tinha vontade de algo a não. Porque quando você começa... Eu acho que você teve esse sentimento. Você quer mais. Você quer aprender mais. Você quer saber mais. Você começa a buscar sempre mais. E fui fazer o curso de extensão da I2B. Que nós dois fizemos também. Passaram-se mais alguns anos. Eu acabei também cansando de ser secretária. Eu falei, não. Agora é o momento. Porque uma das empresas que eu passei, eles queriam que eu fosse intérprete deles, secretária e professora. Então eu fazia as três coisas. E aí foi quando eu comecei a resgatar o interesse pelo ensino. Que eu comecei a dar aula para os funcionários. E as pessoas não tem noção do que é ser um intérprete. Exatamente. É muito cansativo. Você acumular três funções é algo que é muito pesado. Então talvez até isso tenha pegado um pouco para você. E foi quando eu fiquei dois anos ainda fazendo isso. Mas eu resgatei o sentimento. O gostar. Porque eu fiquei um tempo sem dar aula. E quando eu voltei a dar aula, eu falei, nossa, é mágico mesmo, né? É transformador, né? Acabei saindo da empresa e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Daí eu dei um estado e falei, vou apenas trabalhar com o idioma. E foi quando eu comecei a dar aula. Uma das coisas, talvez, importantes para contextualizar aqui a nossa conversa. É como a sua vida mudou a partir do momento que você aprendeu o inglês. Muito, muito, muito. Então isso é que as pessoas deveriam ter em mente. As possibilidades que ela pode ter ao aprender um novo idioma. Não só o inglês. A gente está falando inglês porque é o nosso contexto. É o nosso contexto. Mas se tem inglês, espanhol... É que o inglês também, né, Fê? Ele é melhor. Porque, assim, o espanhol é importante, é o italiano é importante, o alemão, cada um tem a sua importância. Mas o inglês, ele é a língua mundial. Que é onde qualquer país que você vá, você consegue se comunicar se você tiver o inglês. Exatamente. Então isso é uma coisa legal para a gente trazer. O quanto, né, esse aprendizado te levou a tantas coisas novas, a tantas possibilidades diferentes. Apesar de você ter voltado para o ensino agora, mas você está vendo o ensino de uma outra maneira, né? Exatamente. E só cheguei onde cheguei em virtude de ter o... por ter o inglês. Mas tudo bem que, realmente, eu queria a língua como a minha fonte de trabalho, digamos assim, não fonte. Mas, para mim, eu queria que o idioma fosse realmente aquilo que eu trabalhasse, não para ele, mas que eu usasse isso como o meu instrumento. E não que todas as pessoas façam isso, aprendam para isso. Mas, como eu falei, eu acho que todo mundo consegue. Sim. E... É, eu acho que, assim, o aprendizado de um idioma é querer. Você tem que querer. É o primeiro desejo. É isso, você tem que ter o desejo. Porque é algo, no nosso caso, fizemos intercâmbio. Eu fui parar num país, numa cidade, que eu nunca tinha visto na minha vida, com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e uma língua que eu não entendia direito. Né? Cheguei, sim, na primeira semana, fazendo minha mala para voltar embora. Acho que todo mundo quer ir. Porque eu estou completamente, assim, eu não entendo o que eles falam, eles não me entendem, né? Mas você precisa perseverar. Você vai falar errado. Vamos te corrigir. Ótimo que te corrijam. Não pensa que é ruim, não. É ótimo que te corrijam. Então, assim, a gente sempre tem que ter essa perseverança. E como mudou? Eu, nos primeiros eventos que eu fiz, eu ficava imaginando, uau, eu consegui chegar até aqui. E na faculdade de interpretação, por mais que você saiba falar inglês, dá a impressão que você não sabe. Não parece que eu não sabe nada. Né? Porque você vai falar de um... Hora, nós estávamos traduzindo, interpretando o Bernardinho do vôlei, que fala a 200 por hora de velocidade. Hora, nós estávamos traduzindo uma pessoa que estava falando super calma e a gente estava fazendo super bem. Então, dá essa sensação de que eu não sei. Então, dá essa crise de existência, na verdade. Então, assim, a possibilidade que aprender um novo idioma dá, que é muito legal, e as consequências que a gente recebe. Por exemplo, você vai ganhar mais, você vai poder viajar mais para lugares que você jamais imaginou na sua vida. Conhecer pessoas... Gente, eu conheço pessoas que eu jamais na minha vida imaginaria que eu podia conhecer. E profissionalmente, né, Fê? Hoje, o inglês é a nossa ferramenta de trabalho, o nosso instrumento. Mas, há muitas pessoas, por exemplo, engenheiros. Eu já conheci pessoas que... Engenheiro, porque eu sempre trabalhei em empresa que sempre tinha um número grande de engenheiros, que deixaram de ser promovidos por não ter o idioma. Exatamente. Já dei aula para pessoas que eram gerentes, mas podiam ser diretores e não foram promovidos, porque quando chegavam na prova do inglês, eles não conseguiam, porque eram empresas multinacionais. Então, não é só um caso. Você vê aí muitas pessoas que acabam deixando de ter ótimas oportunidades, porque realmente não tem o idioma. Eu conheço pessoas que foram fazer entrevista de emprego em multinacional e, ao chegar, a primeira pergunta que fizeram é quem fala inglês. Quem levanta a mão, então vocês vão para aquela sala. Quem não fala, vai para essa sala. Então, aí você já vê a grande distinção. Conheço pessoas também que tiveram essa experiência com o alemão. Estava estudando alemão, trabalhava numa empresa alemã, começou a estudar alemão, vieram os diretores para cá, o intérprete estava de férias. Os diretores apareceram de surpresa. Pegaram quem? Ele que estudava alemão. Por mais básico que ele falasse, ele conseguiu comunicar. Ele acabou sendo tão bem visto pela equipe de diretores que levaram ele para a Alemanha. É, isso faz, não adianta. Hoje em dia, quanto mais cedo o pessoal às vezes fala, Ah, mas eu não vou conseguir agora. Lógico que quanto mais cedo você começa, faz diferença. Talvez se você começar quando criança, 5, 6 anos, quando você chegar lá nos seus 17, que é quando nós começamos, você já vai ter o conhecimento que nós... Quanto mais facilidade. Exatamente. Porém, nada impede de você começar com 20, com 30, com 40, nunca é teto. Lógico que a sua... Eu não digo dificuldade, mas a forma de aprendizado vai ser um pouco diferente de quando você é mais jovem. Talvez por todas as coisas que a gente já tem na cabeça. Enfim, por toda... Tem toda a questão fonética que a gente já adquiriu, né? Já está tudo... Já é tudo formado, né? Na nossa língua, nossa boca. Diferente de uma criança. Mas não significa que a pessoa não vai aprender. Eu tenho aluno de 70 e poucos anos. Eu tenho também. Eu tenho aluno de... A minha mais velha tem 63. Ah, então. E vai super bem. Consegue, mas... E ela tem um interesse... Tem dificuldade? Pode ter, mas nada impede. Nada impede, nada impede. Como eu tenho alunos de 7 anos, tenho alunos de 3 anos, tenho alunos de 60, 70. E sempre é o momento... Muitas vezes, eu tenho também essa variedade de idades. E é muito legal você ver que muitas vezes você ensina do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você ensina uma criança de 3 anos e você ensina um adulto de 70 anos do mesmo jeito. Da mesma forma, certo? As técnicas são as mesmas. É, porque é a questão da facilidade. Você facilitar para o seu cliente. E hoje é o que eu sempre falo para eles. Além das aulas, porque hoje não só... Até algum tempo, só havia aula presencial. Ali você face to face. Hoje, com toda a tecnologia, tanto é que nesse período, a gente teve que mudar tudo. E fazer toda a alteração da forma como ensinávamos para as aulas online e que funciona muito bem com crianças de 3 anos até a pessoa de 70, 70 alguma coisa. E eu tenho visto, não sei você, mas você pode também me dizer da sua experiência, que as aulas online, elas se tornam mais produtivas em alguns momentos do que as aulas presenciais. Porque nas aulas presenciais, as pessoas querem realmente chega, fica uns 10 minutos conversando, uns 15 minutos, todo mundo ali junto, quer contar do dia, contar do trabalho. E aí você já perdeu. Se é uma hora, 15 minutos já foi, não é assim? E na aula online, parece que as pessoas têm uma sede, né? Parece assim, tem que começar ali às 4 da tarde, você só chega, oi, tudo bem? E aí vai até às 5, então você fica realmente uma hora ensinando. Então, eu tenho sentido que a produtividade nas aulas online tem sido muito maior do que nas aulas presenciais. É até por questão da, digamos que a parte de conforto, né? Porque a pessoa, ela trabalhou o dia todo. Ela tem que passar ali mais 20, 25 minutos no trânsito para poder ir até a aula. Ela vai chegar na aula cansada. Exatamente. A aula online, ela faz da cama dela deitada. Da cama, com pijama, chega em casa. O tempo que ela pede no trânsito, ela vai para casa, toma um banho, comer alguma coisa, põe lá o pijama, senta na cama, onde quer que seja, e começa a assistir. Mas está ali no seu conforto, né? Sem ter que se preocupar em ir até o local, de pegar o carro, de pegar trânsito, enfim. Então, eu tenho essa vantagem também. E o legal das aulas online é que a gente consegue compartilhar, como é tudo pela internet, a facilidade que a gente tem de conseguir compartilhar muitos materiais, links, enfim, áudio, powerpoints. Então, o material que a gente consegue, que é possível numa internet, é muito rico. Sim. Não que numa sala de aula não seja possível. Mas numa sala de aula você tem que levar um computador, de repente uma TV. Então, não há a mesma facilidade das aulas online estando ali com o computador com todas as coisas. Agora, eu tenho outra pergunta, claro. Os seus alunos, quando eles te procuram, qual é o maior tipo de... Como que eu posso me expressar? Eles procuram o inglês por quê? Na maioria dos casos. No meu caso, a maioria procura pelo trabalho. Às vezes a empresa está exigindo, às vezes a pessoa começou a sentir dificuldades, né? Tem, obviamente, pessoas que foram, ah, eu quero fazer intercâmbio, quero me preparar para um au pair, coisa do tipo. Mas a maior porcentagem que eu recebo hoje de alunos adultos, são alunos querendo aprimorar para o trabalho. Muitas vezes já mirando e visando uma promoção. Sim. No seu caso, isso é real ou tem um outro tipo de demanda? Olha, Fê, hoje eu tenho uma mescla. Porque como eu tenho crianças, como falei, desde os três anos e pessoas... Na minha mais velha eu tenho 63. Então, as crianças e adolescentes são porque realmente os pais os incentivam, já desde pequenos, a fazerem o idioma. Porque eles acham realmente o que é fato, que já desde pequena aprendendo o segundo idioma... Eu tenho uma aluninha, por exemplo, de três anos, que os pais conversam em inglês com ela desde quando ela nasceu. Ah, legal. E ela conversa. Não vou dizer que ela seja fluente, mas ela se comunica. Tudo que você pergunta para ela, ela entende. Por mais que ela responda em português, porém ela dá a resposta correta. Sim. E eu tenho um grupo, por exemplo, de terceira idade, que elas estão fazendo porque elas gostam muito de viajar. E aí elas querem saber como que se vira num cruzeiro, como pedir uma comida, como ir ao banheiro, como pedir... Se você estiver perdido, como pedir por direções. E tenho, daí nesse meio de pessoas, eu tenho muitos que me procuram pela questão profissional. Sim. Ou deixaram... Eu tenho aluno, por exemplo, que ele perdeu uma promoção porque ele tinha o inglês, mas não tinha o inglês tão bom. Ele precisava do mais. Precisava aprimorar. Precisava aprimorar. Tem outro que hoje ele já é gerente, porém ele precisa também de mais para poder chegar a um cargo de diretor. Entendi. Então, sempre a maioria, eu digo que de 60% a 70% realmente são pessoas que procuram pela questão profissional. Ou pessoas mais jovens, 17, 18 anos, que estão começando, ou fazendo estágio, ou vão entrar na faculdade. E entendem a necessidade. Exatamente. E aí começam a fazer o inglês. Então, na grande maioria... Hoje em dia, é engraçado que as pessoas começam a fazer inglês mais jovens, entendendo sim essa necessidade. Eu vou precisar porque lá na frente vai ser importante para mim. Sim. Isso que é o legal. Algo que há 10 anos era diferente. Então, essas pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho há 10, 15 anos, hoje estão sentindo essa necessidade. Então, as coisas vêm mudando com o tempo. Sim, com certeza. As crianças, o que acontece, essa onda de escola bilíngue, programa bilíngue, os pais têm procurado isso mais para as crianças. Às vezes, a escola não oferece, ou oferece e o pai acha que não consegue pagar, e ele procura algo um pouco mais em conta. Mas, assim, a demanda tem aumentado devido a isso. Só para a gente fechar aqui, Fê, eu também queria enfatizar a importância, porque às vezes as pessoas... Não sei se é isso para você, mas às vezes eu pergunto, mas qual a diferença de irmos a uma escola e fazer um inglês particular? Sim. Talvez do particular, mas individualmente, ou em duas ou três pessoas, e não em grupo de 10, 15. Porque quando eu ensinava numa escola, quando eu lecionava, era um grupo que chegava... Eu tinha 20 alunos, por exemplo. E aí, o que que você... Quando as pessoas procuram por você, procuram na escola, o que que você realmente... Como que você coloca isso para as pessoas? Olha, lá na OK, a gente trabalha com, no máximo, 5 alunos. Dependendo do nível dos alunos, a gente consegue até colocar 6, por aí. Mas é no máximo, sim, alunos. Eu não gosto de trabalhar com mais do que isso. Mas a maioria quer aula particular. A maioria. Acho que você sente a mesma coisa, né? Sim. É, online, hoje, como 99% desse período, acabei até tendo várias pessoas que me procuraram para fazer aulas online. E querem continuar porque gostaram muito. Sim, sim. E na grande maioria, individualmente. Tenho, por exemplo, um grupo com duas. Tenho um grupo com três. Tenho um grupo com quatro. Mas o máximo, 5. Funciona online? Funciona, sim. Até porque hoje, todas as plataformas que temos, elas são realmente muito boas. Como eu falei, a tecnologia hoje são com muito... É como se você tivesse uma... Se você tiver uma boa internet, funciona. Sim. Porque ela realmente, a plataforma te dá todas as ferramentas de uma sala de aula. E como eu falei, até mais. Porque você tem a internet ali como... Aliada. Como aliada, né? Então, realmente, só não faz, como eu falei, quem realmente não quer. Porque hoje temos a possibilidade... A gente hoje tem tanta coisa online. Exatamente. Vários tipos de aula online. Nós mesmos estamos com... A gente tá com um canal no YouTube, tem TikTok, tem Telegram, tem... Grupo no WhatsApp. Uma variedade de maneiras. Nosso Instagram. Uma variedade de maneiras de você aprender inglês, de você entrar. Muitas vezes são dicas que você vai pegando que te ajudam a aprimorar aquilo que você já sabe. Então, não arrume desculpa. Não arrume desculpa. Tá aí. O idioma tá aí. Fácil acesso pra você. Você pode fazer aula sem sair do seu sofá. Nela que tá acontecendo hoje em dia. O que tá acontecendo hoje. E que funciona. Tem um resultado também muito bom. Que legal. Fê, quero te agradecer aqui pela participação. Agradeço também. E queria agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Espero que realmente, com todas essas dicas, as pessoas possam, despertem o desejo de fazer o inglês. E também podem se inscrever. Quem estiver aí no YouTube e quiser se inscrever, pode se inscrever no nosso canal. Nos sigam nas redes sociais. A gente está no Instagram, clayenglish.sorocaba. Ok idioma sorocaba. Temos também um grupo de WhatsApp, onde postamos uma vez por semana um vídeo com dicas de inglês. Uma vez é a clayenglish, uma vez ok idiomas. Temos também o Telegram. Temos TikTok. 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 Temos e-mail. Temos carta. Então, temos todas as ferramentas aí, pra vocês nos seguirem, tá? No Instagram, a gente também tem colocado um vídeo por dia. Praticamente. Praticamente um vídeo por dia. Também várias. As dicas que estão no Instagram não são as mesmas do WhatsApp. Então, não achem que... Ah, vou estar no WhatsApp e também vou ver as coisas no Instagram. Não. Em cada rede social é uma dica diferente. Então, em uma é um verbo, o outro é uma palavra, um substantivo, como se usar. Enfim. Então, em cada rede social a gente tem tentado colocar uma dica diferente, tá? E olha, deixa seu comentário lá, com o que você quer saber, alguma dica que você queira receber. Fica muito fácil, nos ajuda muito também saber o que vocês querem. Sim, o que vocês querem. Se vocês têm para o próximo podcast, se vocês quiserem colocar o que vocês gostariam, o que vocês gostariam de ouvir sobre, por exemplo, dicas da cultura americana, dicas da cultura britânica. O que vocês quiserem, coloquem aí para nós, para realmente podermos trazer aqui para vocês com, realmente, com muito carinho. Tá bom? É isso aí. Obrigada. Obrigado, Clá, pela oportunidade. E a gente vai voltar a conversar mais. Com certeza.